Poligenia. Assim como a polimúltiplos, Andria, é a pluralidade de homens num casal, trisal, quaternal, sei lá, um quatrilho, a poligenia é a pluralidade de mulheres, né? Então, pluralidade de mulheres é um homem com mais de uma mulher, duas, três, quatro, cinco, né? E, de fato, é uma forma, uma formulação de família muito recorrente na história da humanidade. Uma das razões é a descartabilidade dos homens, né? Então, os homens muito jovens, assim como a gente brinca que a criança, vamos ver se ela vai vingar, eu dizia isso, né? Até um ano, cinco anos, você vai vingar. O homem, para ver se ele vai vingar como homem, como provedor, como marido, levava um certo tempo. Então, os homens mais velhos e bem-sucedidos tinham uma forte tendência a ficar com todas as mulheres, né? E essa transição da poligenia para a monogamia decorreu, inclusive, de sociedades mais estruturadas. Isso criava muitas tensões, porque as desigualdades entre os homens bem-sucedidos e os homens não tão bem-sucedidos era muito dramática, né? E a mulher, ela busca não só o vigor físico, mas também uma espécie de dominância social, essa capacidade de ser o provedor da família. O macho alfa. Da segurança para prole. O macho alfa. O macho alfa. E aí, todos os betas ficam sobrando, esse é o problema. Sim, bom, aí há duas teorias que eu gostaria de citar, que é a teoria do Freud, né? Que o Freud diz que, na parte sociológica do Freud, ele diz que a civilização se funda na divisão das mulheres entre os homens, né? O assassinato do pai da horda. Exatamente, o assassinato da horda, o Estado, né? A tese, né? Que o Estado vai estabelecer, então, essa questão da monogamia como normal, para que os homens vivam em paz e harmonia entre eles. O que não dá muito certo, né? Obviamente, a civilização cria outras tensões que vão dar na guerra. E aí, circunstancialmente, você vai ter a poliginia por conta da guerra. Os germânicos tinham isso. Eles eram um povo muito guerreiro, morriam muitos guerreiros. Então, você acabava, né? Tinha que aproveitar. Os germânicos tinham o problema de manter o nível populacional, né? Era difícil. As mulheres também morriam cedo por doenças, uma série de coisas. Muitos partos. É, muita morte de parto, morte por uma série de circunstâncias. E, então, eles tinham que aproveitar os ventres disponíveis, em idade fértil. E aí, acabavam, né? Principalmente com irmãs da esposa e assim por diante, né? Familiares, até porque as tribos germânicas inicialmente eram muito pequenas. Então, acabava sendo... Tem um pouco de endogamia que continuou esse costume endogâmico. A igreja teve que imitar contra o costume endogâmico entre os germânicos. Já o Desmond Morris, ele... No Macaco Nu, ele... Atuando como zoológico, biólogo, né? Ele propõe, e eu sou mais a tese dele, de que o primeiro homem e a primeira mulher eram realmente Adão e Eva. Não Adão e Eva do livro do Gênesis. Mas eram um homem e uma mulher, formando uma família. Que a tendência à monogamia é determinante. E ela, socialmente, é muito mais interessante. Aí ele concorda com Freud, que em termos de civilizacionais, ele concorda que as sociedades que estabelecem a monogamia, elas são mais eficientes, elas são mais complexas, elas funcionam melhor em termos sociais, né? Até pelo que você falou, né? Que você não fica uma desigualdade tão grande nessa questão do macho alfa. Algumas culturas ainda mantêm a poliginia, que é o caso dos árabes, né? Não é todos os islâmicos que têm a poliginia, mas os árabes têm e o Alcorão não condena a poliginia. Ao contrário do evangelho, que prega um homem e uma mulher, o modelo homem e uma mulher, está bem estabelecido na Bíblia, né? Na Bíblia está claro isso. No Alcorão isso não está explícito, que não possa existir o casal com um homem e mais de uma mulher. Nós somos monogâmicos com adultério. Ou seja, o nosso padrão, a família tradicional humana, é monogâmica com traição. As mulheres traem os homens, os homens traem as mulheres, até porque para os homens traerem as mulheres, eles têm que encontrar mulheres que topem transar com eles clandestinamente. Então, é monogamia oficial com adultério clandestino, por definição. Muitas situações levaram à poliginia, muito mais do que a poliandria, porque há essa questão de que muitas mulheres querem os mesmos homens, e elas acabam achando melhor estarem com o mesmo marido, eventualmente traindo esse marido, do que ficarem casadas com homens que não lhes dão sustento, né? E que também não são confiáveis. Então, os homens capazes de dar sustento, e que são relativamente previsíveis, são dedicados, vamos dizer assim, eles viram os maridos. Não quer dizer que elas não transem com o gostosão eventual. Qual?